Veja bem, hoje você vai aprender como você vai ensinar o seu aluno a dar um toque praticamente do zero. Então eu estou trazendo para você um exercício muito bom para você praticar com o seu aluno. Roda a vinheta! É isso aí galera, bem-vindos ao canal do professor Giovanni Sondera. Vamos mostrar hoje para vocês como fazer o toque no voleibol praticamente do zero. Então eu trouxe para você dois exercícios que você vai aprimorar com o seu aluno e através deles eu tenho certeza que com a prática do dia a dia ele vai melhorar significativamente este fundamento do voleibol que é o toque. Ele é um fundamento dos mais complexos que tem, muito difícil de se executar logo quando o atleta está iniciando. Então você tem que explorar isso nos seus treinamentos muito, muito, muito. Não deixem de praticar este fundamento, não vai diretamente para o ataque, pois é muito importante que todos os atletas saibam dar o toque. Antes da gente começar a mostrar este vídeo para você, eu gostaria que você se inscrevesse aqui em nosso canal, desce aquele like no vídeo e já vai compartilhando este vídeo para os amigos que se interessam pelo assunto de voleibol. Tá certo meu amigo? Então vamos ver o vídeo aí na prática e sucesso! Veja bem, você vai utilizar nesse tipo de exercício aí, ele parece que é um exercício bem simples, mas na verdade você está usando a força dos punhos no toque, não está flexionando. Percebem que eles flexionam muito pouco, então estão utilizando a força dos dedos e dos punhos, que aí vai fazer com que o aluno já ganhe toque e também já ganhe domínio do fundamento, porque o toque tem que preencher a mão, a bola e utilizar todos os dedos. Então façam esse exercício, um em cima e o outro embaixo, que ele utilize apenas a força dos dedos e dos punhos, ok? Vocês vão observar aí, em câmera lenta, claro. E aí vocês estão vendo no detalhe que é usado a força apenas dos dedos e não há uma flexão deste toque, certo? Trabalhem pelo menos, se você dá três vezes por semana de treino, utilize em todos os treinos este fundamento até os atletas terem um domínio maior do toque. Isso vai muito bem nas categorias iniciantes e no mirim, pré-mirim, enfim. Pode ser qualquer tipo de bola e necessariamente não precisa ser uma bola de voleibol. E faça ele adquirir força nos polegares e nos dedos indicadores, como eu orientei em vídeos anteriores. Depois que você fez aquele trabalho lá, deitado, agora você vai fazer um trabalho em pé, dois a dois, e eles ficam próximos um do outro e só pode utilizar a força dos punhos e dos dedos, tá? E aqui, vocês já podem perceber que o domínio do toque dos atletas já está ficando melhor e maior. Então, aproveitem e trabalhem bastante esse segundo exercício, que é a continuação daquele primeiro. E aí ele vai ter um domínio maior do toque. Valeu? Valeu, obrigadão pela sua força, pela sua participação. Eu tenho certeza que você deixou aquele like mais do que merecido nesse vídeo aqui. E, então, fiquem atentos para os novos vídeos que vão aparecer aqui no canal, beleza? Um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E aí